Se não deu para conquistar o título ou até mesmo se classificar para Libertadores da América, pelo menos o Flamengo conseguiu nessa reta final se distanciar de vez da zona de rebaixamento. Com a vitória sobre o Náutico por 1 a 0, o time rubro-negro pulou para a nona posição com 47 pontos e pode melhorar sua classificação caso consiga vencer os três próximos jogos do Brasileirão. Eu acho que nós temos a obrigação de melhorarmos a nossa posição. Eu sei que demorou um pouco até encontrarmos aí uma equipe ideal, uma equipe que comece a passar uma confiança ao torcedor, mas eu acho que nunca é tarde e nós ainda teremos esses jogos aí para que possamos pelo menos terminar a competição de uma maneira digna, mantendo aí uma postura que talvez seja a base para que 2013 seja um ano bem melhor. Com o término do Brasileirão, os jogadores entrarão de férias, mas os trabalhos da comissão técnica junto com a diretoria do clube vão continuar para principalmente definir uma equipe para a próxima temporada. Olha, eu acho que nós temos que ter calma, equilíbrio e um poder de análise total, até porque ouvirmos aí todas as pessoas que estiveram envolvidas em todo esse processo, já estamos iniciando essas tratativas aí justamente para que tenhamos a definição de um elenco para o ano que vem. Obrigado. Obrigado.